Já estão valendo as novas regras de classificação hoteleira, que traz de volta as estrelas como padrão oficial de qualidade dos hotéis. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, quem é que vai poder conceder a classificação dos hotéis? Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Apenas o Ministério do Turismo vai poder dar essa classificação, que será feita em parceria com o Inmetro. Sobre o assunto, eu converso com o diretor Ricardo Mesh. Do Ministério do Turismo. Essa classificação, a adesão, vai ser de forma voluntária ou obrigatória? A adesão no novo sistema brasileiro de classificação é voluntária, mas apenas os hotéis cadastrados junto ao Ministério do Turismo é que poderão participar. E o que muda com essa nova classificação em estrelas, diferente daquela que já existia também em estrelas? O Ministério adotou um sistema hoje internacional que considera as tipologias, ou seja, nós teremos a classificação desde o cama e café e pousadas até o resort e o hotel histórico, por exemplo. Nós teremos uma matriz contemporânea que observa requisitos de sustentabilidade, infraestrutura e serviços e nós trabalharemos com a metodologia internacional que é o sistema de estrelas. O Imetro vai visitar esses hotéis, eles vão receber um selo, como vai ser isso? Nós optamos pelo sistema autodeclaratório para tornar menos onerosa para os estabelecimentos hoteleiros, mas o Imetro, nesta parceria, fará a avaliação ou a auditagem. O hotel que estiver conforme aos requisitos de classificação, ostentará a placa, então, com a tipologia e com o nível de estrelas a que tivesse sido submetido. Qual que é a vantagem dessa nova classificação, tanto para o consumidor, quanto para quem tem um hotel também? Para o estabelecimento, o meio de hospedagem, a vantagem é participar de um sistema oficial que conferirá uma padronização e estará acessível no site do Ministério, através de listagens e também com as operadoras internacionais que a Embratur comercializa os pacotes brasileiros. Para o cliente, o turista ou cliente do meio de hospedagem, dará uma padronização de forma que ele possa escolher determinados parâmetros mínimos e que ele possa saber quais são os serviços e a infraestrutura mínima que será oferecida. Então, para quem tem um hotel, explica para a gente o passo a passo para obter essa classificação. Através do acesso ao site oficial do Ministério www.turismo.gov.br, o hotel poderá se credenciar para fazer a classificação através do hot site, onde está explícito todo o passo a passo do sistema e a maneira como ele deve proceder. Nós já estamos disponibilizando isso a partir de sexta-feira passada e já temos os primeiros hotéis que estão ingressando no sistema. Esse trabalho é efetuado em parceria com o Inmetro, através dos institutos de peso e medidas dos estados e com as secretarias estaduais de turismo, que são os nossos órgãos delegados. Prevemos que em breve nós possamos ter no Brasil os hotéis classificados, em função que nós temos uma demanda forte do turismo interno e os grandes eventos que o Brasil estará oferecendo a partir do ano que vem. Se alguém usar essa classificação em estrelas de forma indevida, sem ter tido essa classificação pelo Inmetro, pelo Ministério do Turismo, o que pode acontecer com esse estabelecimento? Isso é muito importante frisar, que a partir de então, apesar de ser um sistema voluntário, apenas os hotéis classificados pelo Ministério poderão ostentar estrelas ou quaisquer outros símbolos que remetam à classificação. A inobservância disso, configurar a propaganda enganosa estará passível de uma suspensão dos serviços e uma advertência e uma multa, que seria o final do processo. Obrigada pela entrevista. Lembrando então que as informações sobre a nova classificação estão no site do Ministério do Turismo. Débora. Obrigada, Priscila.